Álvaro Garneiro está no Panamá, país conhecido pelo canal que liga dois oceanos. Uma obra de engenharia centenária que permite encurtar uma viagem de 20 dias para 8 horas entre o Pacífico e o Atlântico. Mas para o nosso viajante as atrações não param por aí. Localizado na América Central, no Mar do Caribe, o Panamá tem uma natureza quase intocada. Nosso Aventureiro desbrava uma caverna no meio da selva panamenha, que é a habitat de criaturas assustadoras. Olha a quantidade de morcego. Olha o tamanho dessa aranha. Essa região é tão selvagem que já foi cenário de um filme de suspense americano. Para chegar até as chamadas cavernas do Lago Baiano, no centro do país, o 50 por um desembarcou na sofisticada capital, a cidade do Panamá. O caminho rumo ao interior já revela surpresas. Duas horas do centro do Panamá. E na estrada aqui, ó, passando o carro, a gente vê aqui um belo bicho preguiça descansando. Ele dorme 16 horas das 24 horas do dia, 16 horas sem uma preocupação, cabecinha ali, tranquilo. E também aqui que tem essa família de macaquinhos. Olha lá que bonitinho aquele lá. Olha lá o pequenininho no colo, ó. A próxima parada é um porto improvisado no meio de uma reserva indígena. Nós estamos aqui na margem do Lago Baiano, onde você consegue botar umas canoas tipicamente indígenas. Essa aqui é um tronco de árvore e ela é exatamente como são feitas as canoas aqui nessa região. O Lago Baiano é o segundo maior do Panamá. Foi criado na década de 70 com o represamento de um rio por uma hidrelétrica local. São 300 quilômetros quadrados. 80% é controlado pelos indígenas e 20% pelo Panamá. Então nós vamos conhecer um pouquinho desses 20%. O Lago recebeu o nome de Baiano porque esse era o apelido de um escravo africano que liderou uma revolta na região no século XVI. Milhares de hectares de floresta ficaram debaixo d'água após a construção da represa. Essas árvores são sinais que tudo aqui foi inundado. Quando Álvaro e a equipe avistam terra firme, um morador especial recepciona os visitantes. Olha o jacaré aqui, cara. Acabamos de ver um queimã aqui, né? Um jacaré. Espetacular, chegando logo aqui. Serpientes venenosas. Serpientes venenosas. Guia avisa. Além dos jacarés, a região também é habitada por cobras venenosas. Chegamos. És aqui, Alex? Sim, és aqui, Alex. Na aldeia indígena que vai servir de base para a equipe, nem sinal da vida moderna. Olá, como estás? Os moradores lavam roupas num lago. E o meio de transporte é o cavalo. A equipe deixa o que não é essencial na casa do comandante do barco, o seu Manuel. Repare que ela é suspensa por palafitas. Estas estacas de madeira. Um cuidado importante, já que as águas sobem muito em época de chuva. Vamos lá, a andança é boa. O seu Manuel leva um colete e salva vidas. É que durante a expedição, a equipe terá de atravessar alguns trechos de rio a nado. Nota que ele está sem sapato, sem tênis, sem nada. Melhor caminhar descalço. Melhor doendo caminhar descalço, ó. Alex também não usa sapatos. Os dois vivem ali e dizem saber identificar o perigo. Vamos. Depois da trilha, Álvaro chega com os guias à entrada da principal caverna do Lago Baiano. São três no total. A entrada dessa caverna é realmente diferente de tudo mesmo. Ela é uma caverna aberta, ela vai seguindo o percurso do rio. O lago está arriba. Seu Manuel explica que no inverno, quase metade da caverna é inundada. A água sobe cerca de dois, três metros. Então, para fazer esse passeio, só mesmo de barco ou a nado. Agora, no verão, dá para caminhar pela margem do rio em muitos trechos. Mas, claro, é inevitável enfiar o pé na água. Em alguns pontos da caverna, só é possível observar detalhes com a ajuda da lanterna presa à cabeça dos aventureiros. Aqui não é diamante, mas é muito lindo. Alex, olha o brilho que eles têm aqui. Isso aqui que é, hein? São minerales. Alex explica que o brilho é resultado de minerais que se cristalizaram na rocha durante a formação do planeta bilhões de anos atrás. O caminho começa a ficar cada vez mais escuro e também assustador. Olha o tamanho dessa aranha. Se conhece como aranha banana. Aranha banana desse tamanho aqui e tóxica. 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 Aranha banana é mais perigosa que muitas serpentes. Uma picada dela, além de muito dolorida, pode levar à morte. Um pouco mais à frente, o Álvaro dá de cara com um sapo carnívoro. Olha o tamanho do sapo. Até mesmo as plantas são diferentes nesse lugar inóspito do planeta. Isso aqui parece uma vassoura, mas não é. É a natureza trazendo lá de cima as raízes. Isso é um ficus, né? Isso é um ficus. Segundo o Alex, essas são raízes de uma figueira. E aqui elas estão buscando nutrientes e água para a raiz. Várias delas aqui tentando chegar. Olha lá. Espetacular. Sim, essas árvores podem... Essas árvores podem enviar raízes a até 50 metros de distância para tentar sobreviver. Gente, aqui já começa a ficar mais tenso. A caverna não tem nenhum tipo de luz. Água até aqui? Água até o cueiro. Começa a tirar os equipamentos. Milhares de morcegos. Tenemos 127 espécies. Alex explica que nesse trecho fechado e escuro da caverna, existem 127 espécies de morcegos. Entre eles, aqueles que comem insetos, frutas, peixes e também os vampiros que sugam sangue. Mas eles não devem incomodar, garantem os guias. É, é, é. Esse aqui só dá risada. Nosso aventureiro resolve seguir em frente. E como não trouxe roupa reserva, encara água de sunga mesmo. Álvaro não sabe a profundidade do lago. Então, se segura no Manuel, que está com o colete salva-vidas. Mas Alex logo percebe que eles têm companhia. E o grupo volta à terra firme por uns instantes. Alex tem certeza de que viu um caimã, o jacaré comum nesta região. Os guias têm certeza de que o jacaré, a essa altura, já fugiu para bem longe dali. Lembra? Não, não, não. Como é que eu vou? Eu vou assim, com essa aqui. Mas os morcegos ficam agitados. Voam em todas as direções. E fazem um barulho daqueles. E aí, Álvaro, como é que você se sente nesse lugar que mais parece a caverna do Batman? O que acontece? A gente fala, a gobração da voz empurra eles para outro lado da caverna. A tendência deles é voltar. 20 minutos depois de caminhar pela escuridão total, o Álvaro e os guias chegam a um trecho da caverna que também tem uma fenda natural. O trajeto ainda reserva uma outra surpresa para o Álvaro. Uma pedra com formato curioso e que, segundo o Alex, ainda está em formação. Isso aqui é como se fosse eu estar olhando. Uma abóbora, né? Linda. Mas ela é uma pedra completamente viva. A água ainda escove, ela tem uma piscina ali em cima. A água vai escurrer devagarzinho e fica os sedimentos. E, eventualmente, os milhões de anos, ela vai estar completamente lá embaixo. É maravilhosa. O último trecho da caverna é repleto de estalactites. Essas formações rochosas que saem do teto e vão aumentando de tamanho ao longo dos anos com um acúmulo de sedimentos. Mais uma curva e a equipe do Álvaro finalmente vê a saída da caverna. Gente, o verde já começa a tomar conta dessa paisagem maravilhosa. Essa floresta aqui, ela nunca foi impactada. É uma floresta virgem. A caminhada segue. De repente, um escorpião-aranha cai no guia Alex. Mas ele não sai machucado. Foi apenas um sinal para lembrar que, na natureza selvagem, toda atenção é pouca. E agora, vou relaxar aqui, dar um mergulho nessa piscina natural e até o próximo domingo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho